Como faço para regular o volume das minhas músicas em MP3? Eu sou o Renato DJ e esse é mais um vídeo da série Renato DJ Responde. Se você gosta dos meus vídeos, dá aquele like esperto aqui embaixo e inscreva-se no canal para receber todas as novidades. Eu vou deixar também um link aqui em cima ou aqui embaixo desse vídeo para você fazer a sua inscrição e receber todas as novidades no seu e-mail do Segredos DJs. Como fazer para nivelar o volume das minhas músicas, da minha biblioteca em MP3? Essa é uma das maiores dúvidas que todas as pessoas me perguntam. E isso não é só DJ iniciante, até mesmo DJs experientes vêm com essa dúvida para mim. Bom, basicamente eu vou te falar uma coisa aqui que é impossível você manter o mesmo nível em toda a sua biblioteca de músicas. Por quê? Porque isso está relacionado à finalização dessa música. Toda música passa por um processo de finalização e esse processo de finalização inclui também a compressão dessa música. E a compressão vai estar diretamente ligada ao volume percebido dessa música. Por mais que todas as músicas da sua biblioteca estejam batendo em 0 dB, você pode notar uma diferença de volume entre uma e outra. Isso é fato. Você pode pegar as suas músicas e comparar e você vai notar diferença. Você vai notar diferença no VU do seu mixer, você vai notar diferença auditivamente no seu sistema tocando. Isso não tem nada de errado nisso. O problema é que a gente acaba tendo que corrigir isso manualmente na hora que a gente está tocando. Porque uma música você vai ter uma percepção auditiva dela estar mais alta do que, por exemplo, a música que está entrando. Então você vai ter que corrigir isso ali no ganho. O que eu aconselho? Eu aconselho que você procure manter as suas músicas em 0 dB. E para isso existem alguns plugins, alguns softwares que fazem, por exemplo, o MP3 Gain é um software que faz isso. Mas ele faz apenas o processo de normalize. Ele pega o pico mais alto da música e joga para 0 dB e faz isso proporcionalmente com todo o resto da música. Então ele vai pegar o pico que estiver mais alto, vai jogar para 0 e vai fazer todo o resto da música proporcional ao pico mais alto. Esse é o processo de normalize. Com relação ao volume, você nunca vai conseguir manter um volume igual justamente pelo processo de finalização. A não ser que você pegasse todos os seus arquivos e fosse remasterizar, por exemplo, um por um, para você aplicar um processo de compressão bem próximo entre as músicas. Então não fica muito grilado com esse negócio de botar as músicas tudo em mesmo volume. É óbvio que é ideal você manter uma uniformidade em 0 dB todas elas, mas sempre vai ter uma diferença. Beleza? Se você curtiu meus vídeos, dá um like aqui embaixo, inscreva-se no canal ou faça sua inscrição também no formulário que tem aqui em cima ou aqui embaixo, o link, para você receber todas as novidades aqui do Segredos de Dias. Beleza? Tem vários links aqui na descrição. Inclusive, se você quiser comprar uma camisa como essa, a loja do Segredos de Dias já está ativa. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.